Já o micelares ou águas micelares ou dermo mineral, águas termais, qual que é a real diferença? As duas, sim, é importantíssima na nossa pele. E vamos lá começar então com as principais diferenciais. Quando nós falamos de micelas, micelas vem de agentes micelares que vão fazer umas estruturas compostas do quê? Compostas de surfactantes, detergentes para a nossa pele. A ação de retirar toda a sujidade. Mais um ponto importante, aí você vai pensar e vai falar pra mim. Surfactantes, detergentes já não são micelares? Grande parte deles são, só que alguns têm uma agressividade maior. Por isso que essas micelas hidratantes foram estruturadas, entraram nesse mundo da estética, nesse mundo de dermos cosméticos, com a alternativa de ser mais suave para hidratar, para tirar maquiagem, para retirar sujidade de uma forma mais suave. É uma ótima e excelente opção. Você pode encontrar essas águas micelares, esses géis micelares, para a ação de retirar de maquiagem à prova d'água, para a ação de retirar de toda a sujidade, o preparo de uma pele. Duas vezes ao dia é sempre o ideal. Então, voltando aqui nos surfactantes, nos detergentes. Nós temos a real função de retirar sujidade da pele. Só que alguns surfactantes, classificados como detergentes, eles têm, como o lauril sulfato de sódio, ele tem a ação de agressividade muito intensa sobre a nossa pele. Porque além dele tirar toda a sujidade da pele, ele vai proporcionar também a retirada das ceramidas, dos ácidos graxos, o que não é muito bem-vindo para a nossa pele. Porque você tem que manter o poder de barreira, você tem que manter o poder de uma equitação desta pele. Então, cuidado nas escolhas dos detergentes, diante da composição dos produtos que você irá utilizar. Mas os micelares é uma excelente opção de ação suave, hidratante, higienizante e retirada de maquiagem. Aí vamos agora para as águas termais, dermominerais, ou chamadas de água termais. Já diz, termais, vem de naturais, de oligoelementos, de essenciais para a nossa pele. São um agente humectante, ação de loção, de fluido. Por isso que eu falei que os dois são importantes para a nossa pele. Primeiramente, você faz a higienização micelar e depois você entra com os efeitos do dermo mineral, com a água termal. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para vocês aí, de um micelar e de uma água termal. Água de jeju, tem oligoelementos que vão ser fundamentais para a nossa pele. Então, quando nós falamos de hidratação, reposição, humectação nesta pele, é legal utilizar sim, diariamente, a água termal, os dermominerais, sobre a nossa pele. Viram só como é fácil encontrar no mercado marketing, sim, em cima de vários dermos cosméticos, principalmente de lançamento. Mas saber o diferencial de cada um deles e aonde colocar, sim, é fundamental. Faz parte de toda uma rotina de cuidado com a sua pele e escolhas certas. Então, pense e analise sempre os rótulos dos produtos na hora de fazer a sua escolha. Bora lá, então, fazer a sua melhor escolha de cuidados com a pele, higienização e tonificar? Vamos lá.